Olá pessoal, tudo bom? Espero que sim. Hoje eu vim mostrar para vocês o top 10 de roxos que eu comprei em 2021. Eu fiz o top 15 azuis, mas eu não tinha tipo 15 roxos assim, pá, que eu comprei em 2021. Eu comprei poucos roxos, na verdade, e não houveram muitos que me chamaram atenção assim. Então, eu trouxe 10, tá? Trouxe 10 e vou mostrar para vocês. Esse halo aqui, vocês estão vendo, é a tampinha desse esmalte aqui, que está refletindo o sol de tão linda que ela, olha como que fica, tá? Mas eu vou deixar ela aí, vocês vão me aguentando. E eu vou gravar esse vídeo bem rapidinho, porque vários desses roxões moram na minha geladeira, são esmaltes roxos, são esmaltes que mudam de cor bastante, então vários desses lindos moram na geladeira. Então, eu vou mostrar para vocês rapidinho. Vamos lá, então? Então, eu tenho 4 artesanais. Esse ano, as artesanais, tipo, uau! Tenho 2 importados e tenho esses 4 aqui. Nenhum dos roxos, que eu vou mostrar para vocês, eu fiz resenha. Eu acho que eu não fiz resenha de nenhum roxo esse ano. Eu não me lembro nas coleções de ter vindo nenhum roxo. Não foi uma coleção, uma cor muito lançada. Apesar de eu ter bastante, são esmaltes antigos. Eu tenho muito roxo, eu gosto muito de roxo, mas são esmaltes mais antigos. E tiveram outros artesanais também, que eu comprei esse ano, mas eu não queria ficar trazendo só artesanal para vocês, né? Então, pincelei assim uns que eu achei que não podia faltar. E eu vou mostrar para vocês, então. Vou começar por esses aqui. Esse aqui é o As Cores Falam, da Impala, com a Now United. A Impala lançou mais um roxo, lindo demais, da coleção Netflix, eu acho. Mas eu não comprei porque eu estou em Nobuy, né? Vocês sabem que eu estou em Nobuy, então não tinha como mostrar. Estou doidinha por ele. Quando sair do Nobuy, eu vou comprar com certeza. Mas esse aqui é lindo demais, só que ele desbota muito. Para vocês terem ideia, eu comprei três vidros dele, para conseguir achar um da cor original, tá? Eu comprei o primeiro, eu não sabia que ele desbotava tanto, foi para o gaveteiro normal. Aí, comprei o segundo, já botei na geladeira. Mas quando eu vi a cor original, eu percebi que o meu já estava um pouco desbotado na farmácia. Então, eu comprei um terceiro, que agora sim, achei ele da cor original. Então, se você gostou dessa cor e for procurar, se atenta nisso. Olha bem a cor original, leva uma foto e só compra se ele ainda estiver na cor original. Ou talvez se você gostou das outras cores, né? Porque eu gostei dos três tons que ele ficou, mas esse aqui é o tom original, tá bom? A da Vult. Essa coleção aqui, se eu não me engano, ela é do ano passado, tá? Mas eu só consegui comprar ela agora. Então, esse aqui é o Pedrametista, ele é um roxo bem fechadão, assim, bem acinzentado, com um shimmer prateado. Então, ele fica bem bonito nas unhas, só que ele é transparente, então tem que usar como cobertura, tá? Quer dizer, obviamente você pode usar ele sozinho, com três camadas. Quando a minha unha tá comprida, parece ainda um pouquinho das unhas com três camadas, mas querendo, você pode usar, obviamente, né? Mas eu prefiro usar como cobertura, tá? Vocês querem resenha dessa coleção, gente? Agora eu acho que eu completei. Se vocês quiserem resenha, deixem aí pra mim nos comentários, porque ela ainda tá sendo comercializada. Então, acho que vale a pena se vocês quiserem, obviamente, né? É a coleção Pedras, Energia das Pedras, tá? Bem bonita, essa coleção é bem bonita mesmo, gostei bastante nela. Tenho esse aqui, que junto com o azul da Nath Ultra Glitter, eu achei que tinha saído de linha. E quando eu fui procurar pelo azul, eu acabei achando esse roxão, então comprei também, porque ele é lindo. E tenho esse aqui, que é o número 25 da Essence. Eu não tinha nada da Essence, eu testei, acho que ano passado. Ano passado, se eu não me engano. Deixa eu ver o nome dele aqui. Eu testei a Essence ano passado. Vou deixar aí pra vocês o link no vídeo que eu testo, que eu comprei algumas cores e testei. E eu me apaixonei pela marca. A cobertura é muito, muito, muito boa. Eu tenho uma amiga que, inclusive, disse que eles funcionam pra carimbar. Então, eu comprei esse aqui, chama Arabian Nights. É um roxo bem metálico, lindo demais. Se eu não me engano, eu vi foto dele no Instagram da Raab. Vou deixar o arrobinha dela por aqui. E acho que foi lá que eu vi foto dele. Então, me apaixonei pela cor e comprei. Eu comprei esse na época Cosméticos, tá? Caso alguém fique curioso, com vontade, tá? Então, Arabian Nights, número 25. Roxo metálico, maravilhoso. Vou mostrar. Este aqui agora é um China Glaze. Ele é um roxo lindo. Ele é parecido com o que eu tô nas unhas. Deixa eu mostrar o que eu tô nas unhas. Aproveitar. O que eu tô nas unhas é esse aqui, tá? O Doze Uvas. Ele é um pouco mais escuro, mas é o mesmo tom de roxo, mas um pouquinho mais escuro. O nome dele é Dawn of a New Reign. Queda do Novo Reino. Bem bonito. Eu comprei na liquidação de quando a DRK tava fechando. Então, ele é lindo demais. Eu sou apaixonada pelos roxos da China Glaze. Tenho alguns, inclusive. Mas este aqui é o único que veio pra coleção em 2021. Então, tô mostrando ele, mas tenho vários. Bom, este aqui também é um Color Club. O nome dele é Disco Dress. Eu tenho outro vidrinho dele, mas o meu já veio da loja totalmente desbotado. Ele ficou... Já veio da loja um magenta, assim. Então, eu fiquei... Eu queria ele, a cor original dele. Como eu participo de um grupo de desapego lá no WhatsApp, uma das meninas tava oferecendo ele, né? Por um preço bem legal. Então, comprei. E agora o meu moro na geladeira, pra não correr o risco de desbotar. É um dos motivos que eu tenho que fazer o vídeo correndo. E pra finalizar, eu vou mostrar pra vocês quatro artesanais. Primeiro, eu vou mostrar esse aqui. Que é o que tá refletindo, um absurdo aqui na mesa. O nome dele é Berry Christmas. Berry Christmas, tá? Ele é da Daniviana. Foi da coleção de 2019, de Natal de 2019. Mas eu só consegui comprar esse ano, tá? Então, ele é muito lindo. Ele é um roxo bem fechado, um pouquinho mais rosado. E muito holográfico, tá? Então, ele é muito, 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 muito bonito. Um dos roxos mais bonitos que eu tenho na minha coleção, sem sombra de dúvida, tá? Aliás, a Dani faz roxos fenomenais. Tem um que chama Magic Carpet. Eu já mostrei aqui, já mostrei aqui no vídeo de top 10 da Dani, que é incrível. Eu sou apaixonada. E tem outro que se chama Jafar, que também é divino, tá? Então, Berry Christmas. Também tem esse aqui, que se chama Sunny, que é da Wacha. A Wacha lançou um quinteto de roxos com finalizações diferentes. Tem holográfico, tem topper, tá? Todos eles são lindíssimos. Eu escolhi um pra mostrar pra vocês. Na verdade, eu comprei três. Vou mostrar no vídeo de comprinha da Wacha, porque eles vieram todos juntos. E o meu escolhido pra mostrar pra vocês, então, foi o Sunny. Ele é desse quinteto que se chamava Unicorn. Tá? Ele é um roxo bem fechado, bem, bem, bem fechado. E tem floquinhos holográficos. Lindo demais. Ó, que shimmer dourado lindo que ele tem. Não. Também da Wacha, mas dessa vez na linha Holo Lovers. Porque a Wacha tem uma linha à parte, que só faz esmaltes holográficos. Então, da linha Holo Lovers. Esse aqui é o Crystal Ball. Tá? Que é um roxo bem bonito. Bem, bem, bem bonito. Que tem aquele shimmer aurora. Que fica a coisa mais perfeita do mundo. Dá um efeito mesmo, daquelas bolas espelhadas, assim. Ele é lindo, esse esmalte. E, por último, vou mostrar pra vocês o The Arrow. Que é da MN Polish. MN, MN Invy Polish. É uma marca que juntou a Vanessa Molina e a Kelly Negri, dos esmaltes da Kelly. E ela lançou esse aqui, que é um roxinho holográfico. Bem holográfico. Mas daqui, vocês vão ver que ele é o mais clarinho. Ó. De todas as opções que eu trouxe pra vocês. Todos são tons diferentes de roxo. E esse aqui é o mais clarinho. O The Arrow. E com a holografia, assim, ó. Linear, assim como o Christmas Berry. Tá vendo, ó? Ele é bem holográfico, não. Assim, bem holográfico. Esse aqui eu ainda não usei, tá? Mas os esmaltes da Kelly, via de regra, tem pigmentação divina. Então, muito brelo pra vocês aí. Bom, pessoal. Então, esse, então, foi o meu top 10. É, de roxos de 2021. Se tem mais alguma cor que vocês querem que eu mostre, é só deixar aí nos comentários. Eu ainda, eu já separei os verdes. Eu vou mostrar os verdes num próximo vídeo. Num vídeo próximo. Se você gostou do vídeo, não esquece. Clica aqui embaixo no gostei, no joinha. Se inscreve se ainda não for inscrito. E compartilha esse vídeo com as pessoas que você conhece, que possam gostar do nosso tema. Nós temos vídeos novos todas as terças e sábados, às 18 horas. Então, eu fico te esperando numa próxima. Se você tiver alguma sugestão de vídeo, algum pedido, pode deixar aqui embaixo que eu faço pra vocês. Se eu conseguir, se eu puder. Se eu souber. Tá bom? Muito obrigada pelo carinho. Muito obrigada pela companhia. Um beijinho. Fique com Deus. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho